Música Em entrevista exclusiva a Ken, a atriz Juliana Paz fala sobre seu papel na nova novela da Globo, A Favorita, sobre a sua relação com o noivo, Dudu, e os preparativos para seu casamento marcado para setembro. Sabrina Sato e outros descendentes comemoram 100 anos da imigração japonesa com ensaio exclusivo. Na moda, uma homenagem ao bairro mais moderno do Japão, o Harajuku, com o Stalin de Rodrigo Polak e fotos de Rogério Alonso. Ken entrevistou as quatro atrizes do filme Sex and the City. Além de fotos inéditas dos bastidores, você também confere a moda das personagens. Depois de se reconciliar com a noiva, Bia Antony, Ronaldo embarca com ela para Paris. Veja as fotos em Ken. Confira nas bancas e também no nosso site. Música Música